Então vamos começando a estudar o capítulo 10 do livro Não Temas o Mal e dessa vez nós vamos colocar toda a nossa atenção na palestra número 100 que é enfrentando a dor dos padrões destrutivos e nós vamos então nesse tópico 1 começar a perceber de que dentro desse trabalho do Patrick nós precisamos entender como que o Patrick de alguma maneira aborda todas essas formas que nós precisamos perceber sobre a nossa personalidade Então o que é o Patrick? É uma maneira de abordar as percepções sobre as quais nós atuamos na nossa vida Então nós precisamos ficar atentos a essas formas pelas quais nós atuamos em nossa vida E é isso que se trata do Patrick É assim que o Patrick funciona nesse processo todo de uma percepção interna de uma auto-percepção interna E para isso então nós ficamos continuamente tentando chegar cada vez mais próximos da raiz dos nossos problemas Que problemas? Das nossas dores emocionais Dos nossos processos psíquicos que vão acontecendo na vida Das suas várias manifestações dolorosas que acontecem em nossa vida Do que essas manifestações dolorosas nos levam Para onde elas nos levam Da necessidade Por que nós precisamos repetir Por que nós precisamos manter isso acontecendo em nossa vida E tudo isso é necessário Então nós temos toda hora que voltar para a dor infantil E o pessoal geralmente quando olha o Patrick diz Nossa, de novo? Pois é Mas essa dor infantil é algo que nós precisamos olhar Porque ela sempre nos leva a uma percepção melhor Sobre o que ainda nós não sabemos sobre nós E portanto essa dor infantil Ela parte de maus tratos Ela parte de maneiras inadequadas De oferta de amor e afeto Que foi oferecido pelos nossos pais Nossos cuidadores Às vezes com algumas crueldades E portanto quando essas maneiras inadequadas acontecem A criança ao invés de receber o que ela tanto deseja Que é amor, carinho, afeto, proximidade Ela recebe algumas coisas que são inadequadas E portanto quando essas coisas também são destiladas com crueldade Isso tudo fica registrado de uma forma muito traumática Ou seja, nesses momentos é como que a criança dissesse Isso não é justo Eu vou ter que vencer Eu vou mostrar para essa pessoa querida Que eu tanto amo Que ela está inadequada E que eu mereço um pouco mais Da mesma forma Eu também Dentro dessa dor infantil Eu posso chegar a erros Que são erros de atribuição E portanto é como que se me considerassem Não mais com a minha peculiaridade Com a minha singularidade É aquela alma que veio para esse mundo De uma forma única Isso é esquecido E portanto tudo isso é generalizado Ou seja, as crianças são assim Cala a boca porque quem fala primeiro são os adultos Ou então de alguma maneira Esta é a hora de dormir E todos tem que dormir igual E no momento certo E portanto também esse desrespeito a essa singularidade Nos leva a repetidos traumas Ou seja, é como que se isso aconteça Todo dia Antes de dormir É assim mesmo Então a informação que a criança carrega nessas horas É assim mesmo Não há o que eu faça E portanto só para classificar um pouquinho mais É como que eu dissesse para vocês Algumas possibilidades Por exemplo No caso 1 Neste caso dos maus tratos Pode ser que aconteça um pai Que não seja na verdade Uma oferta cruel Mas um pai que de alguma forma Ele tem uma característica intelectual forte Ele é uma pessoa inteligente Uma pessoa crítica E portanto a criança começa a perceber No trato com esse pai Que ela critica o vizinho Que ela critica as pessoas da vida Que ela critica as coisas da televisão E ela critica com um certo sarcasmo Então é como que se a criança Então desenvolvesse uma forma De não querer ser classificada Dessa maneira ruim E portanto essa criança Então se torna erudita Ela desenvolve Uma autocrítica severa Para que ela não seja criticada Por aquela criatura Que ela ama tanto E portanto nessa hora Ela desenvolve mecanismos de defesa Que o adulto começa a ser perfeito Ele precisa ser perfeito Para não sofrer as críticas desse pai E nesse momento então Ele trabalha em nome da verdade Eu vou vencer Eu vou ser diferente Eu não vou Não vou ser machucado Por esse problema Que eu percebo na minha família Também existe o caso Por exemplo De uma mãe cruel Então essa mãe age Com crueldade Em relação às crianças Em função das dificuldades Próprias dela Ela está muito assoberbada Muito cheia de coisa Para fazer E portanto Nesses momentos Essa crueldade Começa a acontecer Com as crianças E essas crianças Percebem E elas dizem assim Não, mas Criança Criança Tem que ser assim Tem que tratar desse jeito E então A criança Começa a interiorizar Essa raiva Já que ela é tratada Com raiva Ela começa a interiorizar Essa raiva E ela passa A usar essa raiva Para tratar com os amiguinhos E portanto Então um adulto Hoje formado Ele olha para isso E diz assim Eu reajo aos outros Com energia Porque de alguma maneira Eu me defendo Das injustiças do mundo E essa criança Então clama Por justiça No mundo E essa justiça Acaba então Indo como um papel De necessidade E portanto Essa dor Acaba se perpetuando Nesses dois exemplos Já no caso Do lado de cá Dos traumas repetidos É como que se De alguma forma Uma criança Recebesse Um tratamento Que é único Para todas as crianças Ou seja Cala a boca Porque quem fala É o adulto Então são pequenos traumas Que a criança Tem que engolir Então ao invés De sair Com a situação Do Eu vou vencer Eu vou resolver Esse problema Nesse caso A criança Sai com uma sensação De que É assim mesmo É uma situação Onde eu não tenho O que fazer Eu tenho que Calar minha boca Porque embora A minha singularidade Não esteja sendo Levada em consideração Eu gostaria De contribuir Para essa conversa Para esse momento Familiar Mas eu tenho Que calar É como que se dissesse Olha O que é oferecido Para as crianças É igual É como se tivesse Aquele irmãozinho Ou aquela irmãzinha Que de alguma forma Está muito excitado Muito cansado Então está na hora De dormir Então na hora De dormir É todo mundo Que tem que dormir Mas eu não estou Com sono ainda Mas tem que dormir E tem que dormir E vai dormir a força Portanto De alguma maneira Esses traumas Começam a acontecer E essa criança Então vai para dores E como esses traumas São sempre repetidos Eles acontecem Muitas vezes Eles vão acontecendo No tempo Eles não são tão pontuais Como esses traumas maiores Essas coisas que acontecem De fato E com as quais Eu quero me vingar Mas esses aqui Eles vão acontecendo Com uma sensação De desistência É assim mesmo Não há o que eu faça Eu sou voto vencido E portanto Essas duas situações Essas duas vertentes Tanto o lado Do trauma Criado pelos maltratos Quanto o trauma Criado pelos erros De atribuição É como se eu considerasse Uma pessoa Que não existe E portanto Esses dois lados Me levam Para mecanismos De defesa Eu tento me defender De alguma maneira E nessa tentativa De me defender Eu crio Aspectos Destrutivos E específicos Na minha vida Ou seja Eu ajo De formas Específicas Que me levam A processos De destruição Quase sempre De autodestruição Também E nessa situação Então Eu preciso perceber De que nesse lado Onde existem Os maltratos E as maneiras Inadequadas E cruéis De oferecer Amor e afeto Eles Saem com essa Sensação De querer vencer É como se eu dissesse Eu me torno Reativo Para poder olhar Para o que acontece Na minha vida E poder reagir A isso De uma forma Que eu não Eu preciso me tornar Um pouco mais seguro Do que eu percebo Nessa família Do outro lado Ou seja Quando acontecem Os erros De atribuição E que me levam A traumas repetidos E essa sensação De desistência Acontece a chegar Para mim Então eu vou Para um lugar Onde eu digo assim Isso não é justo Eu preciso mostrar Que está errado Mas não tem condição É melhor eu ficar Com essa sensação Dentro de mim mesmo Porque não há O que eu faça Então em ambas As situações A criança sofre E nessa situação É como que se De alguma forma O perto O trabalho Que o perto Nos leva É dizer assim Nós precisamos Ressignificar Esse processo Nós precisamos Entender O que está acontecendo Conosco Nós precisamos Olhar Para essa ferida Infantil De uma forma Que eu possa Saber como Que ela funciona Para mim Para que eu possa Tomar decisões Adultas Melhores No momento Onde eu realmente Me encontro E então É como que se dissesse Nessa hora De ressignificar Eu preciso Aprender A perceber Quais são Os problemas Eu preciso entender Quais foram Os problemas Que me criaram Todas essas sensações Eu preciso Definir soluções Que me possam Criar maneiras melhores De agir na vida E portanto Se eu faço isso E isso Eu consigo começar A dissipar O efeito Que essas feridas Começam a deixar Na minha vida Então basicamente Era isso Que eu queria deixar Para vocês Hoje no tópico 1 Nesse preâmbulo Da palestra 100 Que é extremamente Importante Para perceber O arquetipo Do processo Todo que nós Vamos estudar Nos próximos tópicos Mas que Nesse momento É o que eu gostaria De deixar Para vocês Como reflexão Como que eu posso Olhar Para as minhas feridas Através Desses dois Padrões Diferentes O padrão Do trauma Intenso E o padrão Do trauma Repetitivo Que são diferentes Mas que na verdade Me levam Para mecanismos De defesa Que apesar De diferentes Causam Dificuldades No meu processo De desenvolvimento Adulto É isso Que eu gostaria De deixar Com vocês Hoje